Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão E o vídeo de hoje, cara, é de GTA Online Eu já gravei um vídeo desse outro dia, mano, e agora eu tô trazendo de novo aqui Eu acho que eu gravei pro meu canal secundário Eu tô trazendo agora aqui pro canal principal Esse vídeo aqui, que chegou a neve, né, mano, aqui no GTA E muita gente não tá gostando muito de jogar na neve Então se você tem um caio perico, eu vou tá fazendo aqui o caio perico É... do jeito mais rápido que eu consigo fazer, tá? E utilizando as ferramentas que eu vou tá mostrando aqui pra vocês As preliminares já estão prontas, aqui seria só o golpe mesmo, tá? Necessário que pra você que pretende fazer caio perico Que você tenha um submarino, né, de preferência ao opresso Ou o sparrow, né, pra você poder fazer as preliminares mais fáceis E também que você tenha a... a penthouse Aí fica mais prático pra você fazer todas as missões, as preliminares mais fáceis Belezinha? Bem, feitas as preliminares, vamos entrar aqui Eu estou com os documentos do senhor... do senhor Rubio lá, né Então agora eu vou tá dando mil e cem e pouco Um milhão e cem só E eu vou tá fazendo aqui, então, a final aqui, tá? Eu vou tá utilizando como veículo Eu liberei todos os veículos Mas eu vou tá utilizando o Cossáctica Tanto pra entrar como pra sair de caio perico Talvez eu use aí outro jogo... outro método de saída Vou fazer solo É importante você comprar o colete super pesado Não que a gente vai precisar, mas é bom ter, né Vamos lá, confirmar definições Vamos entrar aqui em jogar E vamos fazer ele desse jeito aqui Que é o jeito mais prático que eu achei Mais fácil de fazer e mais rápido, tá? Pra você conseguir aí o modo Elite Veículo de entrada Tem vários aqui, mas eu vou de Cossáctica Que é o mais seguro E o mais prático também pra entrar Ponto de infiltração Túnel de drenagem Tá? Importante Pra isso, nas preliminárias Você precisa pegar o cortador de plasma O cortador de plasma também, né É preciso pra você cortar lá mais rápido as grades O cortador de granada O maçarico, aliás O maçarico é importante Ponto de reduto Entrar no reduto Vai ser pelo túnel de drenagem também Que a gente vai cortar as grades e entrar Ponto de fuga Vamos pôr doca principal Pra gente sair com o barquinho, tá? Não vou fazer o método Pra você ganhar muito dinheiro Tal, tal Vou fazer o que dá Pra você fazer em modo solo Beleza? Movimento dia de dia E importante No arsenal Você utilizar esse arsenal aqui Que é o modo agressor Que tem essa 12 zona aqui, ó Que ela é a melhor que tem Pra você matar o Geovernal Caso você dê de frente com ele, tá? Eu vou tentar fazer sem passar por ele E é claro Silenciadores Pra caso eu precisar dar um tiro, né? Não se alertar Não alertar aí o restante do pessoal Então vamos lá Pronto pra jogar E bora que bora Vamos aqui Vamos Dale aqui, dale Vamos chegar ali Com a sáticazinho lá Básico, né? Pra entrar pelo Reduto E a partir daqui Você já começa a contar Estamos com 2 3 minutos Praticamente 5 segundos ali Pra 3 minutos Vamos ver em quanto tempo A gente vai conseguir fazer Isso aqui Eu vou tentar fazer O mais rápido que eu consigo Belezinha Vamos lá então Já vacilei ali Na saída ali Toda vez eu erra A saída ali Fico nadando parado Vamos lá Eu lembro, cara Que a primeira vez Que eu fiz esse golpe Eu passava perto Dessas algivas aqui O Capitão Sem que se eu passasse Muito perto Ela iria me explodir E tal Mas não, mano Você pode passar despreocupado Que ela não explode Ela não vai te matar Não vai Alarmar nada Pode passar despreocupado Outro dia Eu vou fazer um vídeo Que a gente está Analisando aqui O mar em volta Da ilha de Caio Perico Mano, eu vi uma coisa Bacana ali E vou trazer No próximo vídeo Se você quer ver Esse vídeo Já se inscreve E ativa a notificação Pra você não perder Belezinha Bora que bora Chegou aqui, cara É muito simples Aperto aí Pra cortar a grade Aqui, cara Eu vejo muita gente Às vezes demorando Ali com laser Com cortador Demora Fica parado Assim, esperando cortar Não precisa, mano É só você ir passando Em cima Aqui dessa partezinha clara Que ele já vai cortando tudo Quem assistiu O primeiro vídeo Que eu postei Mostrando sobre isso aqui Já sabe, né Não precisa ficar parado É só você ir passando Por cima aí Dessa área aí Que ele já vai cortando Às vezes você passa muito rápido E às vezes ela não apaga Quando ela apaga É sinal que cortou Se não apagar É porque não cortou Tá vendo Que tá meio Clarinho ali Se não apagar Tá vendo ali Não apagou Aí você volta E passa por novo Só isso Moleza Ok, vamos lá Passou aqui Agora vamos entrar Ali pra dentro Lá na frente Caso você quiser Em duas pessoas Ou mais Você é necessário Que todo mundo Chegue aqui junto, tá? Se não chegar Não vai dar certo Chegou aqui Só meter o exão Aqui Que eu jogo no PC Aqui tem uma cutscene Zinha básica, né Dele abrindo ali Passando E lá em cima Passar Quando ele desceu Você já pode correr Lá pra cima dele Lá E vamos dar uma Foronhada Nas costas dele Também Pronto Esse aqui Tinha uma chave Lá em cima Tem um Mas não preciso matar Aquele lá não Segue pra cá Aqui é importante Quando você for estourar Essa câmera Aquele soldadinho ali Tem que estar já passando Por aqui Por aqui Pra você poder estourar A câmera Porque se você estourar Ela Antes dele chegar Ali naquela curva Ele vai disparar O alarme Ali em cima Tem um Eu demorei um pouco Eu vou pegar ele Já vindo Andando pra cá Mas às vezes Eu faço tão rápido Que eu pego ele Da parada ali Já peguei a chave Com a chave Eu não preciso mais Ir lá em cima Já posso pular aqui Pula aqui Se você pegar essa chave Às vezes Está com esse primeiro cara E às vezes Está com outro Que fica ali na escada Pegou a chave Já vem direto pra cá Não precisa ir lá em cima Vou abrir aquele Alarme lá Abaixo você vir aqui Aí aqui você vai Enfrentar aqui Esse leitor digital Se você estiver fazendo No modo fácil Ou seja A primeira vez Que você está fazendo Só vai ter uma digital Se você estiver no modo difícil Vai ter duas Lá em cima Tem três digitais No modo fácil E no modo difícil Tem quatro Se eu não me engano Cinco O motor é cinco Beleza Passou aqui Já foi a primeira digital Que é bem mais prático Fazer por aqui Você pegando a chave Ele já vem pra cá Às vezes A chave está com o cara Da piscina Já vem direto pra cá Não dá de abrir Nenhuma porta De dois cartões Porque é necessário Os dois cartões De duas pessoas Para abrir Antes da atualização Você conseguia abrir Sozinho Você pegava os dois cartões Estando em dois Você conseguia abrir 4 3 7 5 6 1 4 3 7 5 6 1 4 3 7 5 6 1 4 3 7 5 6 1 4 3 7 6 1 4 3 7 6 1 Sete e cinco Meia um Eu acho que eu fui do lado mais difícil, né, mano Se eu tivesse rodado ao contrário, eu ia chegar mais rápido Ok, aberto Pego os documentos Vamos vazar aqui agora Aqui pra sair, cara Não vai ser preciso, acho que, atirar em ninguém Acho que só nos que estão lá fora, beleza Ó, sair aqui Quando você sair aqui, fica de olho naquele Na caveirinha ali, que é o governal Ele tá lá do outro lado, então pode pular aqui Pula aqui Se você já tá com a chave daqui, então só abre aqui Não se preocupe, aquele carinha ali é cego, ele não vai te ver Tá, só você tem que esperar o próximo Que tá vindo lá, ó, tá vindo o carinha passando lá E você espera Espera um pouquinho, espera um pouquinho Vai tomar um pouquinho, ó lá Passou ali, ó, aí você já pode sair aqui Devagarzinho aqui, ó Esse cara é durmente, ó, ele não enxerga Aí você vem aqui, ó Outra pancada nesse aqui Beleza, só aperto ele aqui E vamos vazar Agora aqui tem essa cutscenezinha aqui de abrir na porta Tem uma burrice, um baita botãozão ali E o cara fica empurrando aqui Dá a chute, faz os caras É claro que ele tem um botão ali do lado Era só apertar aquele botão Mas ele fica enrolando ali Beleza, passamos ali Agora vamos que vamos Saindo daqui, cara, mais fácil ainda, ó Tem esse primeiro cara aqui na moto Esse aqui você pode matar com tiro Pronto, já foi Beleza, corre aqui Aquele segundo ali Você pode matar na coronhada Que ele é cego também Você vem correndo bem aqui, ó Junto aqui, ó Pela sombra aqui, ó Chega aqui, toma coronhada Tem aqueles dois ali também A mesma coisa Chega bem no meio deles, ó Coronhada em um, coronhada no outro Já foi Pronto Vem aqui, ó Tem uma câmera aqui Estoura ela E moto Agora aqui o caminho da moto É um caminho que eu aprimorei ele, tá Os poucos foram aprimorando ele Você vem por aqui, ó Entra aqui nesse buraquinho aqui Cuidado pra não se assustar Que às vezes a pantera tá por aqui Ela dá um grundido altão ali, tá Ó, passa aqui, ó Passou nessa última árvore aqui, ó Você vai ter que subir aqui nesse morro E descer ele aqui, ó Ali perto daquele barco Você vai descer no barco ali, ó Tá Só vem aqui na manha, ó Tem um cara ali pra trás, danado Ele copa pro Tavinho Abre bem aqui, ó Pra você mirar naquele ali, ó Ou E a câmera Beleza Aqui dentro Você nem precisa fazer na preparação Tirar foto daqui Aqui vai Ou vai ter droga Ou vai ter dinheiro, tá Como a gente quer fazer ele rápido A gente não vai caçar todas as drogas Que dá mais dinheiro A gente vai pegar o que tem aqui pra gente Beleza Vamos pegar essa droga aqui Eu tô demorando mais Porque eu tô falando Galera Você não estaria fazendo bem mais rápido, né Tô fazendo Vou demorar uns dois minutinhos a mais Porque eu tô explicando aqui Como é que eu tô fazendo, né Não, mano Isso aqui já estaria lá Não, filho Eu estaria pegando o barco E ia embora Isso aqui, se não me engano Acho que não vai encher a bolsa toda, tá? Então a gente vai precisar pegar ali mais um Mais um montantezinho ali Eu daria de encher Eu vou acelero pra eu encher lá do outro lado Aqui A arma saiu da mão Coloca ela de volta Tem um carinha bem ali, ó Ele tá parado ali, ó Você abre pra cá, ó Pra não entrar no campo de visão dele E daqui você já pode eliminar ele, ó Tome, já foi Beleza? Agora tem aquele Que tá passando lá naquela ronda Lá perto daquele portão lá, ó Ó lá ele lá O parado lá Lá vem ele, ó Aí você mira aqui Às vezes ele tá parado ali, mano Se ele tiver parado É mais fácil de matar ele Ok Matou ele Vem pra esse outro portão aqui E aqui é onde a gente vai encher a bolsa Nesses dois portões Você já consegue encher sua bolsa Pra fazer o de elite Beleza? Você não precisa mais Mais nada, ó Aqui eu vou pegar a droga aqui As duas drogas dava de encher Mas eu vacilei, peguei dinheiro ali, né Vacilei Vem, vamos lá Vai sobrar um restinho aí Eu quero que encheria Pronto Aqui, mano Tem aqueles dois carinhas ali, ó Tá? Esses dois você pode matar eles daqui Tá? Mas eu prefiro matar eles pelo outro lado Por quê? Porque senão eu vou ter que fazer o trabalho duas vezes, né E isso eu tô demorando mais Como eu falei, né Eu tô demorando Porque eu tô explicando Tem esse paradão aqui Cadê? Aqui Esse já foi Beleza E tem um vagabundinho Que fica lá na frente lá Você pode pegar o barco aqui E matar ele depois Tá? Mas eu vou logo matar logo ele Pra quando eu pegar o barco Eu já saí direto Esse aqui, ó Vou matar na coronhada Se quiser Mas eu preferi matar logo no tiro Pra mais rápido Aí tem esse barco aqui, ó Tá? Você pode pegar ele E vazar com ele daqui, ó Mais prático Porque você tem que pegar aquele lá E correr o risco daqueles caras lá te ver Ih, tem nada Beleza Bora lá Quando você faz essa ordem De matar os carinhas Esse barco vai estar aqui Se você não fizer nessa ordem Esse barco não vai estar aqui Aí você vai ser obrigado A pegar aquele lá Que tem que matar aqueles dois carinhas Saiu aqui Você já sai dando carvalinho de pau Aqui pra fazer a curvinha fechada Tem que tomar cuidado Que tem outro barco ali, ó Você pode contornar aqui E sair por trás dele Ou sair pela frente Caso ele estiver de costas Prontinho E agora, moçada Só ir reto Vai reto aqui E acabou Um milhão quinhentos e dez Fácil Desafio de elite cumprido Beleza? Caso você tiver aí A pantera Ou tiver o colar de diamante Que são os que dão mais dinheiro Você pode Nesse momento agora Ali Quando aparecer a missão concluída Puxar o seu cabo da internet Pra você refazer o golpe Tá? Mas não recomendo você fazer isso Muitas vezes Vai lá uma vez por dia No máximo duas vezes por dia Mais do que isso Não recomendo Porque pode ir dar ban Tá? Na sua conta Então Se bem, mano Que as missões de Caio Périco São bem fáceis Não há necessidade De você ficar fazendo isso Né? Porque ela Com trinta minutos Você consegue fazer A preliminar toda dele Se você tiver os itens Claro E pronto, mano Tá lá Vamos entregar agora Um milhão quinhentos e dez Claro que os documentos Também Eu acho que a ordem Seria tequila Documentos, né? São os mais baratos Que tem aí Depois vem A pantera Vem o colar E o rubi, né? Que são os mais carinhos Aí A pantera sendo mais cara Beleza Ganhos potenciais Eu poderia ter ganho Cinco milhões Mas se tivesse em quatro Ganho real Um milhão Trezentos e vinte e nove Cem por cento Dos ganhos Desafio de Elite Concluído com nove minutos E trinta Isso porque eu fiquei falando Se não teria feito Um dois ou três minutos A mais A menos, né? Mala de espólio cheia Fazer o desafio de Elite Te dar um pouquinho Mais de dinheiro, cara Então, cabe a você E fazer Belezinha Então, em média Eu gastei nove minutos Porque eu fui falando Que nem eu falei Se tivesse ido mais rápido Ali Com certeza Eu tinha feito Em menos tempo E agora Vamos ver o total Que a gente ganhou Ali, né? Apareceu já ali Quer dizer Apareceu antes E é isso, moçada E agora Só curtir a cutscene Do final Ele tomando Um Whisky Com Madarazo E é isso, galerinha Curtiu o vídeo Já deixa aquele like Para fortalecer Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative a notificação Se quer mais vídeos De GTA Online Só comenta aí Que a gente vai estar Trazendo aí Uns vídeos bacanas Para vocês Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou Mapante Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui